Feliz um homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz um homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz um homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz um homem que observa seus preceitos E de todo o coração procura Deus Feliz um homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Os nossos mandamentos Vós nos deste Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme a minha vida Que em cumprir vossa vontade e vossa lei Feliz um homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Se derrubo com o vosso selo e viverei E guardarei vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerram vossa lei Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Pois eles o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Ensinai-me a viver vossos preceitos Quero guardá-los fielmente até o fim Ai meu saber que cumprirei a nossa lei E de todo o coração aguardarei Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho